Um bom remédio para tratar problemas emocionais, físicos e espirituais é a atividade manual ao ar livre, e não há nada melhor do que a agricultura. Com este pensamento, nós do IAG fomos convidados a participar do primeiro congresso do Recanto Vida na Serra, com o tema Semeando para a Eternidade, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro de 2019, na Serra de Macaé, Rio de Janeiro, onde ministramos palestras e atividades práticas de manejo orgânico de verduras e frutas. Contamos com a sua divulgação e, é claro, o seu like. Nessa oportunidade, nós vamos estar estudando de maneira geral sobre a importância de não semearmos somente para essa vida, mas semearmos para a vida futura. E para isso acontecer, é necessário levarmos uma série de fatores em consideração. Então nós vamos abordar diferentes temas, nós tentamos fazer o mais completo possível para que seja fornecido informações mais práticas, sobre a agricultura, por exemplo, que está intimamente relacionada à experiência do povo de Deus nesses últimos dias, e sobre também a semeadura da palavra, que também terá uma parte importantíssima na experiência do povo de Deus nesses últimos dias. No programa, vocês vão ver que esta primeira palestra, assim como a segunda, formam um bloco de duas palestras, parte 1 e parte 2, cujo título seria Escolhas e Suas Consequências. Quando nós olhamos nas Escrituras, vamos perceber que muitas pessoas tiveram uma vida frustrada, colheram frutos amargos porque fizeram escolhas erradas. De maneira que todo resultado negativo que uma pessoa venha a ter na sua vida, certamente foi de uma escolha errada que a pessoa fez. Então é sumamente importante aprendermos a escolher. Por exemplo, eu quero ler uma pequena citação, nós vamos estudar mais sobre isso ainda, mas quero lê-la já. Patriarcas e Profetas, na página 168, diz Quando Ló entrou em Sodoma e Gomorra, quando Ló entrou em Sodoma, ele decidiu inteiramente e se propunha a conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua família após os seus passos. Então quando Ló tomou a decisão de ir para Sodoma, ele não pensou que iriam ter dificuldades. Na verdade, ele fez uma escolha consciente, ele fez uma escolha consciente. Eu vou para Sodoma e vou ordenar após mim a minha família. Mas nós sabemos muito bem qual foi o resultado desta escolha de Ló. Ele tinha duas opções. Opção A e opção B. A opção A iria fornecer todos os recursos necessários para que ele tivesse êxito em aplicar aquilo que ele se propunha, que era ordenar a sua família. A opção B, que seria ir para Sodoma, era completamente destituída de possibilidades que o levaria a ter condições a cumprir o que ele se propunha. Então a escolha de Ló, a decisão que ele tomou em ir para Sodoma, ao invés de ir para as áreas abertas de campo, condenou a sua esposa, condenou as suas duas filhas, condenou filhos e condenou noras e gerros. Ou seja, com a escolha de Ló, ele condenou toda a família. Uma única escolha. Abraão falou, olha, escolhe para cá ou para cá. Pronto. O destino da família de Ló estava ali e ele escolheu ir para o lugar errado. Então uma única escolha equivocada pode nos fazer ter prejuízos muito grandes e prejuízos eternos. Por isso que é necessário discernirmos a vontade de Deus. Ele agiu baseado na vista, ele agiu baseado nas possibilidades de recursos que ele teria, mas tudo isso não estava em harmonia com a vontade de Deus. Então eu acho que para começarmos este tema, escolhas e seus resultados, nesse primeiro momento de reflexão, eu gostaria que avaliássemos um pouquinho, de um ponto de vista bíblico, o que seria ter discernimento para identificar a voz de Deus. Se Ló tivesse identificado qual era a vontade de Deus naquele momento de decisão, naturalmente ele não teria escolhido ir para onde ele foi. E nós vamos ver que discernir a vontade de Deus é algo fundamental para que não venhamos a cometer nenhum equívoco ao termos que fazer alguma escolha. Para isso vamos lá para o livro de Colossenses e vamos começar por ali. Colossenses capítulo 1. Esse livro foi escrito enquanto Paulo estava em sua primeira prisão em Roma. Atos dos Apóstolos, página 479 vai dizer isso. Colossenses 1. Então Paulo escreveu estando na prisão. Vamos avançar para o capítulo 1, versículo 9. Diz assim o versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que precisamos discernir a vontade de Deus e termos inteligência espiritual? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, lhe agradando em tudo, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Então quando identificamos a vontade de Deus e quando temos inteligência espiritual e para identificar a vontade de Deus é necessário ter inteligência espiritual, a pessoa vai agradar ao Senhor, frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Então é importante termos condições de discernir a vontade de Deus. Ok, avancem comigo para 1 João, 1 João, antes do Apocalipse, 1 João capítulo 4, versículo 17. Diz assim, De que maneira esse versículo se relaciona com discernir a vontade de Deus? Quando nós estamos para dar um passo e nós temos temor no coração, isto é um indicativo negativo. Digamos que o jovem queira se casar com uma moça e o jovem não sinta segurança no seu coração. Antes ele tem temor, ele tem receios, ele tem medos, preocupações. É porque ele precisa buscar discernir de maneira mais precisa a vontade de Deus. Pois quando a vontade de Deus é soberana e clara na nossa vida, na nossa mente, quando eu olho, eu sei que esta é a vontade de Deus, naturalmente Deus vai lançar fora todo o temor, toda a preocupação e a pessoa então vai dar aquele passo com segurança. Ah, eu vou me mudar de casa, vou comprar este terreno ou aquele. Se há dúvida, se há receio no passo, é porque nisto não é perfeito o amor, pois o amor perfeito lança fora todo o temor, todo o temor. Então, quando eu estou para tomar uma decisão importante, eu preciso ser sincero e honesto comigo mesmo e buscar identificar se eu estou inseguro, apreensivo com aquele passo ou se eu estou confiante em dar tal passo. Mas se eu não estiver confiante, se eu estiver com medo, é porque talvez eu não esteja discernindo bem a vontade de Deus. E isso é bem interessante, nós vamos ver que na Bíblia essa ideia é presente em diferentes lugares. Por exemplo, quando Jeosafá foi batalhar contra uma determinada nação e ele tinha certeza que aquela era a vontade de Deus, ele foi com toda segurança, mesmo que o número de soldados que ele tinha fosse menor. E ele batalhou e foi vitorioso. Depois ele se uniu em aliança com Acabe. E nós sabemos que Deus reprovou essa aliança. E aí, novamente, ele foi batalhar contra uma outra nação. Olhem comigo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas 20. E, novamente, o Senhor mostrou a Jeosafá a necessidade de batalhar. Mas, agora, é interessante que, mesmo que as circunstâncias fossem favoráveis, Jeosafá temeu em sair à batalha. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Diz assim, E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles os outros amonitas, vieram a pelejar contra Jeosafá. Então vieram alguns e avisaram a Jeosafá, dizendo, Vem contra ti uma multidão, além do rio da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Jeosafá temeu muito, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Antes, Jeosafá não temia as batalhas, mas, agora, com a insegurança, pelo fato de ele ter se engajado em uma batalha que não era da vontade de Deus, com a Cabe, ele passou a ter temor. Então, quando não temos certeza da vontade de Deus, ao tomar um passo, ao dar um passo, melhor dito, nós vamos ter temor. A segurança que nós temos de Deus é a certeza que nós temos que aquela é a vontade de Deus. E é claro que nós só vamos discernir isso se nós formos sinceros conosco mesmo. Não tem jeito. Se não houver sinceridade conosco mesmo, vamos correr o risco de dar o passo, avançar, e aí os resultados negativos certamente virão como vieram sobre a vida de Ló. Então vamos avançar nesse raciocínio. Para uma pessoa dar um passo seguro, é necessário ela identificar, então, a vontade de Deus. Se ela não tem clara a vontade de Deus, seria arriscado ela dar o passo. E como podemos identificar a vontade de Deus? Talvez aí seja uma pergunta chave, né? Porque muitos querem identificar a vontade de Deus, mas como identificá-la? É uma vozinha? Palavra? É um amigo? É fazer como o Gideão fez? Colocar um movelo de lã em cima de um telhado? Nem sempre, talvez, vai dar certo colocar um movelo de lã em cima de um telhado. Mas a palavra, no Mensagens aos Jovens, na página 156, descreve algumas maneiras pelas quais o Senhor fala e apresenta a sua vontade. E diz assim, há três maneiras pelas quais o Senhor apresenta a sua vontade e aquele deseja que sigamos. Deus manifesta a sua vontade através da palavra, Ele revela também a sua vontade através das providências, ou seja, circunstâncias, e o terceiro, Ele também faz saber sua vontade através do seu Santo Espírito. Então, três são os elementos, 156, Mensagens aos Jovens, 156. Através da palavra, notem que colocou a palavra em primeira instância. Depois, circunstâncias, o abrir e fechar de portas, e por último, a voz do Espírito Santo. Por que por último coloca a voz do Espírito Santo? Quantos aqui já ouviram uma pessoa dizer assim, olha, Deus me mostrou que eu tenho que fazer isto, ir naquela direção. E aí passa uma semana, a mesma pessoa diz, olha, Deus me mandou, na verdade, ir para aquela direção. E já muda de direção. Outro dia, uma pessoa me disse assim, olha, Deus me mostrou que eu tenho que me mudar dessa casa e ir para outra casa. E aí não deu certo por uma série de motivos. E aí a pessoa falou, olha, na verdade é porque, Deus, na verdade, não queria que eu fosse para lá, queria que eu fosse para outro lugar. E aí começa uma salada. Então, a voz do Espírito Santo, é claro que ela tem que ser atendida, mas junto com a voz do Espírito Santo, vem mais duas vozes, que é a voz do eu, ou seja, as minhas preferências, os meus gostos, e a voz de Satanás também. A sugerir, olha, faz isso, faz assim, faz daquela forma. Então, são três vozes as que falam a nossa mente. A voz do Espírito Santo, a voz de Satanás, e a voz do nosso próprio eu. Por isso que, essa questão de sentir, auto-sentindo, são elementos sensoriais que não são confiáveis. Não são confiáveis. Então, a palavra de Deus, em primeira instância, é colocado como um elemento que indica qual é a sua vontade. Eu conheci um jovem que, falou, olha, não, eu não conheci, mas conheci o pastor Shin, que falou, que conheceu um jovem, que conversou com ele, falou, pastor Shin, eu queria casar com tal moça, e esta moça professava uma fé totalmente diferente da dele. E aí ele falou, mas você acha que isso é correto? Ele, não. Eu sei, eu sei que Deus está à frente desse negócio, eu vou trabalhar com essa pessoa, ela vai aderir à minha fé, tudo na base do sentimento. Mas esse sentimento estava em harmonia ou contrário à palavra? Estava contrário à palavra, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos prender em um jugo desigual. Ou seja, um cair pra lá e a esposa cair pra lá, como que vai resolver uma situação dessa? Não devemos nos prender em jugo desigual. Então, neste caso, a voz do Espírito Santo que falava com esse rapaz estava em contradição com a palavra. estava em contradição com a palavra. Quando Deus apresenta a sua vontade, não é que nós devemos enxergar somente um dos três aspectos e falar é a vontade de Deus, porque as circunstâncias se abriram, se mostraram favoráveis. Não. Para termos segurança de que, de fato, esta vai ser a vontade de Deus, os três precisam estar em harmonia. Primeiro, a palavra precisa estar em harmonia. Segundo, as circunstâncias precisam se demonstrar favoráveis. E terceiro, o Espírito Santo tem que nos impressionar nesta direção. Se só um estiver indicando, ainda assim, não é um termômetro seguro para eu avançar naquela direção. Então, se o Senhor impressiona um rapaz a escolher tal ofício, mas se as circunstâncias não se mostram, e a palavra não colabora, mas somente ele tem aquilo como um sentimento ou uma sensação sensorial, é sinal que talvez ele devesse reavaliar tal plano. Então, os três precisam concordar. Os três precisam concordar. Na experiência de Ló, nós vamos perceber que nenhum concordou, a não ser o terceiro, que foi ele sentir que talvez seria o melhor ele ir para Sodoma. Mas nem as circunstâncias se mostraram favoráveis e muito menos a palavra. Por que não as circunstâncias? Porque pela idade de Abraão, a posição que Abraão ocupava, as circunstâncias não indicavam Ló em ter a preferência para escolher para onde ir. Na verdade, as circunstâncias indicavam outra pessoa, Abraão. Então, nem as circunstâncias se demonstraram ser favoráveis à escolha de Ló. E nós sabemos quais foram os resultados. Então, meus irmãos, existem muitas coisas que são claras na palavra. Olha, por exemplo, esse texto aqui de Vida no Campo, página 44. Diz assim, A minha mensagem para este tempo é Tirai vossas famílias da cidade. Tirai vossas famílias da cidade. Por quê? Por quê? Filipenses, olhem comigo, por quê? Filipenses 4, versículo 8. Por que que a mensagem de Deus foi Tirai as vossas famílias para o campo? Filipenses 4, 8 diz, Quanto ao mais, irmãos, Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto, meditai, pensai, ou isto, contemplai. Então, por que que Deus diz que Tirai vossas famílias da cidade para o campo? Porque nós devemos contemplar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro. E por que eu não devo ficar na cidade? Ou por que, agora ampliando a ideia, por que que eu não devo me expor a situações que não vão promover pureza, santidade e honestidade? Grande conflito na página 555 diz assim, É lei, tanto natural quanto intelectual, que pela contemplação nós somos transformados. O Espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais estamos acostumados a entreter. Ou as situações que estamos acostumados a contemplar. Grande conflito 555. Então é o que? É lei. E o que é lei? Lei é algo que não se muda. Lei é algo que não se muda. Então é lei que, quando uma pessoa se expõe a influências externas, naturalmente aquelas influências vão nos levar a adaptar-se àquilo que nós estamos contemplando. e nós vamos contemplar o mal e o que vai acontecer? Nós vamos nos psicoadaptar ao mal. O que seria psicoadaptar-se ao mal? É a perda do estímulo ao mesmo elemento. Nós olhamos um jornal onde passam muitas coisas terríveis todos os dias. Todos os dias chega um momento que fala morreu uma família inteira em um acidente. Aquilo já não causa nenhum efeito mais em nós. Vai ser uma informação como qualquer outra. Então quando a palavra de Deus diz que precisamos ter discernimento para tomarmos uma decisão, Para escolhermos, muitas coisas precisam ser levadas em consideração. As quais Ló não levou. As quais Ló ignorou. Por exemplo, qual tipo de influência meus familiares vão ter nesse lugar? Qual tipo de influência vai cercar as minhas filhas, filhos, minha esposa? Ele não levou nada disso em consideração. Irmãos, isso pode parecer simples, mas é muito sério. A Irmão White fala que isso é lei. Ela diz que é uma lei. Aquilo que eu contemplo me transforma. Não tem para onde fugir. Se você pega uma pessoa acostumada à cidade, eu estava até falando com o Jonathan, a gente está fazendo um curso de tecnólogo em agroecologia. E é muito interessante que as pessoas da cidade acabam se envolvendo com uma vida campesina através dos estudos e etc. E o linguajar de muitos deles vai fazendo o quê? Vai se adaptando e se familiarizando com palavras de gente da roça. E isso é normal acontecer. Por quê? Porque eles estão contemplando isso. Então, se eu me coloco em uma situação onde somente coisas vãs, mentiras, coisas que não edificam vão fazer parte do meu cotidiano, do meu cardápio visual, com certeza não serão os melhores pensamentos que eu vou construir. Não serão os pensamentos mais puros e elevados que vão subir à nossa memória. Então, ao decidirmos algo, precisamos perguntar. Esta decisão, este passo, vai me fornecer circunstâncias favoráveis para que eu possa ter mais pureza, para que eu possa ter melhores pensamentos, para que eu possa ter melhor saúde? Vai me promover bem-estar espiritual? Se não vai promover, nós não devemos dar o passo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, até com um zelo justificável, pensam. Ah, mas eu não posso sair desta situação porque eu tenho família, eu tenho filhos e eu quero dar o melhor para a minha família. E aí nós usamos, na verdade, a família como uma justificativa. Porque o melhor para a nossa família nem sempre é somente ter roupa e alimento. Mas é um contexto muito mais amplo do que isso. Porque, afinal, o reino do céu não é comida e nem bebida. E nós devemos levar em consideração ao darmos, então, qualquer passo em qualquer direção que seja. Ló não levou nenhum desses elementos em consideração. E, na verdade, na segunda parte, que seria a escolha e os seus resultados, com mais tempo nós vamos avaliar somente a história de Ló. E nós vamos ver que o fato de ele ter escolhido, simplesmente baseado em uma visão ótica, olhou, agradou, eu quero, ele teve sérias, ele colheu sérios frutos por causa disso. É igual Sansão, Juízes 14, verso 1 em diante, diz que Sansão olhou uma mulher e disse para o pai, pai, eu quero esta mulher. Aí o pai falou, meu filho, mas ela é gentílica, não há em Israel uma mulher para você? Aí ele disse, pai, eu quero essa porque ela agrada os meus olhos. Então, eu quero essa. E aí, sabemos dos resultados. Então, Sansão, ele se deixou a levar pelo que ele viu. E Ló também. E quando nós nos colocamos em situações onde o nosso visual vai ser constantemente estimulado, depois nós não vamos nem achar beleza mais numa flor. Vamos olhar uma flor e vai ser só uma flor. Vamos ver um gorjear de um pássaro, só vai ser o gorjear de um pássaro. Vamos ver um lindo sorriso de uma criança e aquilo já não vai surtir nenhum efeito mais. Quando deixarmos de achar beleza no sorriso de uma criança, no gorjear de um pássaro ou em uma flor, nada mais vai ter poder de nos estimular. Por isso que hoje um elemento muito perigoso é telefone. As cores são vibrantes. Nós saímos daqui ao outro lado do mundo assim, ó. Nós conseguimos ver as montanhas mais altas e os vales mais profundos. Tudo muito rápido. Muitas informações são obtidas em curto espaço. E tudo isso faz com que aconteça o quê? Nós nos leva a nos afastar daquilo que é simples, daquilo que é sensível, daquilo que verdadeiramente tem valor. Interessante que na minha casa tem uma área à frente assim que eu alimento os pássaros. E aparecem muitos pássaros coloridos, lindos. E às vezes vão algumas pessoas lá em casa, vão algumas pessoas lá em casa, e aí chega aquela manada de pássaros. 80 sem pássaros de cores diferentes, tamanhos diferentes, de gorjeios diferentes. E eu fico apreciando e eu falo pra pessoa, olha que lindo, a pessoa é bonitinho, né? Então, e assim não chama a mínima atenção uma pessoa ver 100 pássaros diante dela. Então, o que é que vai chamar a atenção de uma pessoa dessa? Aí Deus diz o quê pra uma pessoa assim? Vinde para o recanto e repousar um pouco. Pra que a pessoa possa reaprender a ter estímulos com coisas simples relacionadas à natureza. Por que que um viciado em drogas aumenta gradativamente, porém de maneira certa, a quantidade de droga que ele ingere? Porque ele vai se acostumando à quantidade que ele está ingerindo e aquela quantidade já não satisfaz mais e ele precisa aumentar a dose, aumentando, 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 até chegar a uma overdose. O mesmo acontece conosco. Quando nós despreparamos a nossa mente para admirar uma simples flor, nós estamos nos preparando também para não admirar mais nada. Por quê? Porque nós vamos nos adaptar àquilo que nós contemplamos. Se eu contemplo somente cenas de filme, violência, adrenalina desta natureza, como que eu vou achar emocionante ver um monte de passarinho comendo ração? Não vai nunca ter estímulo para poder ver um pássaro comendo ração. Ou um passarinho no ninho. Por isso que o Senhor tem trazido uma mensagem importante para nós nesses dias. nos chamados, ele tem nos chamado a escolher o certo, que é justamente voltar pelo caminho deste planeta ao Éden, em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Não só no aspecto de moradia, mas no aspecto de alimentação, estilo de vida. Em muitos aspectos, Deus está querendo nos resgatar para que as nossas percepções sejam novamente reavivadas e estimuladas a partir do simples, que também é belo. Uma folha tem muitas nuances, não só de traços, mas cores diferentes. Por quê? Texturas. Por que que nós perdemos o estímulo em admirar isso? Porque uma televisão do tamanho dessa parede estimula muito mais. E que competição injusta, né? Uma folha com a televisão. Mas, meus irmãos, isso é necessário ser repensado. O desejado, página 83, diz que nós deveríamos passar pelo menos quanto tempo meditando na vida de Jesus? Pelo menos uma hora. Eu faço um desafio. Hoje à noite, a hora que você for dormir, tente ficar uma hora meditando em Cristo, sem pensar outra coisa. Sem pensar no trabalho, sem pensar nisso, sem pensar naquilo. Somente meditando em Cristo e nas sendas finais. Eu creio que talvez muitos de nós vamos ter uma certa dificuldade de fazer isso. A nossa mente vai começar a devagar para cá. Vamos pensar no sei em que, vamos pensar na dívida que tem para pagar, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo outro. Tudo isso é excesso de informação que nos leva a ter um pensamento extremamente acelerado. A gente não consegue se conter. A gente só começa a pensar, 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 pensar e quando não quer pensar, ainda assim, começa a pensar. Eu penso porque eu não quero pensar. Então, tudo isso é o resultado de quê? É o resultado de não contemplar aquilo que é justo, puro, verdadeiro, bom, honesto e de boa fama. É o resultado de ter dificuldades de escolher entre a vontade de Deus, discernindo a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Ló cometeu este erro e pagou um preço salgado por isso. De toda a família de Ló, o único que salvou-se foi ele. E ainda assim, com a mutição tirada do fogo. Oxalá que esses dias que passarmos aqui, possamos meditar juntos, orar juntos, contemplar juntos a natureza, estudar a palavra e sair daqui com uma nova perspectiva de um caminho a traçar. Um caminho em que Deus poderá caminhar conosco. E não acontecer de ele, eu posso vir até aqui, meu filho, daqui você tem que ir só. Mas realmente, Cristo ser o nosso companheiro de viagem até a conclusão da nossa caminhada. E na nossa segunda parte, nós vamos estudar especificamente a experiência de Ló. E quais foram os resultados que ele teve que enfrentar, que ele colheu em resultado a rejeitar as três mensagens angélicas.